Meus equipamentos de Motovlog, você pode precisar de algum deles, confira nesse vídeo. Fala viajantes, bem vindos a mais um vídeo desse canal que é sobre viagens, passeios e equipamentos. E é claro, Motovlog. Eu me chamo Doug. Eu sou a Luana. E você está no Manifesto Viajante. E nesse vídeo, como vocês viram no título, a gente vai falar um pouco sobre os equipamentos do canal, sobre Motovlog. Começando pela câmera principal que fica na queixeira do capacete, a Insta360 One RS. Uma incrível câmera modular de até 5 lentes compatíveis atualmente. A grande angular Boost Lens de 48 megapixels. Incrível essa câmera. Aqui a gente tem a sapata para o microfone wireless que a gente já vai mostrar. E aqui o adaptador de microfone externo, para ligar a lapela para conseguir falar dentro do capacete. Nosso capacete da NoRisk, um capacete muito bom, escamuteável. Que tem também aqui os óculos. Óculos de sol internos. Capacete muito top. Nós temos a queixeira universal, que é um adaptador para a câmera, né? Para ficar na queixeira. E essa parte do capacete também é escamuteável. Ou seja, ele abre para cima e fica o capacete aqui aberto. Aqui nós temos a lapela do microfone Godox. Aqui a caixinha do adaptador de microfone. Aqui temos o microfone externo wireless. Ou seja, sem fio da Movelink M2. O microfone é muito bom. Tem vídeo sobre ele aqui no canal, assim como tem da Insta. E como tem de todos os nossos equipamentos. Aqui nós temos o gimbal estabilizador de celular Smooth K3. Tá, Doug, mas para que você usa um gimbal em MotoVlog? Simples. A gente usa para gravar a moto passando. Ele tem algumas funções em que segue algum alvo. E você pode predeterminar que vai seguir a moto. Ele segue a moto. Então é muito legal esse gimbal. E também serve para gravar vlog em geral. Mas a gente usa ele também no MotoVlog. Aqui o capacete da NoRisk também, da Luana. Com a lapela dela aqui. Que no caso do microfone da Godox Wireless, a gente consegue falar em duas pessoas no capacete. Na mesma câmera. Isso é incrível. Aqui a gente tem o nosso drone. Que é o da DJI Mini 2. Para fazer aquelas imagens aéreas incríveis. Ele não segue a moto. Tem que ser pilotado. Então tem que ter um cara pilhoto ali. No caso a Luana vai começar a pilotar o bichinho. Hoje mesmo nos resultados. Vai ser incrível. Aqui a gente tem o nosso case. Das câmeras de ação. Essa lente aqui é a lente 360. Essa lente aqui, ela é, digamos assim, um X no MotoVlog. No nosso caso, a gente faz imagens incríveis. Vocês vão ver aí no vídeo. O que é a câmera 360? Ela tem duas lentes. Então elas gravam 360 graus. A gente vai fazer um vídeo só sobre essa câmera aqui no canal. Sobre essa lente. Você já se inscreva aí para não perder nenhum conteúdo nosso. Isso aqui é foda demais. Muito legal. Aqui a gente tem o pau de selfie invisível. Que também é... Como assim invisível, Douglas? Pô, se inscreve aí no canal que você vai ficar sabendo. Esse aqui é muito legal, hein? Esses dois juntos aqui, ó. Conseguem fazer coisas incríveis. Que vocês vão ver aí no canal. Aqui tá o Bullet Time. Que é uma paradinha bem legal também. Ó. Que também a gente usa no MotoVlog. Logo a gente vai explicar mais. Ela serve para fazer algumas transições incríveis com a lente 360. E aqui está a Insta360 One R. Que é a minha primeira câmera de ação que eu adquiri. Que é a antecessora da One RS. Como se essa fosse uma GoPro 10 e essa uma 11. Mais ou menos assim, pessoal. Mas a Insta360 é incrível. Ela também é modular. Então elas trocam as lentes entre elas. E é bem legal. Vocês vão ver no vídeo aí. E esse é o cabo que a gente necessita para utilizar o microfone wireless da Godox junto à Insta360 One RS. Para a gente conseguir falar em duas pessoas na mesma câmera. Vocês vão ver aí no decorrer do vídeo. Bom, simplificando é isso, pessoal. Aqui vocês vão ter também o pedestalzinho da Ulanzi. Que a gente usa com o tripé da Insta aqui. Que é esse tripézinho. A gente usa para fazer aqueles takes com a câmera parada em que a moto passa. A gente usa ele. E aqui tem mais alguns uptrechos de capacete, cartão de memória. Para usar nas câmeras e no drone. E é isso aí, galera. Esses são os meus equipamentos de Motovlog. Agora vamos vê-los na prática. Lembrando que todos esses equipamentos aqui listados. Tem vídeo explicando um por um aqui no canal. Tem o vídeo do drone. Tem o vídeo do gimbal. Tem o vídeo do microfone. Tem o vídeo da câmera One RS. Tem o vídeo da câmera One R. Ou seja, tem vídeo de todos os nossos equipamentos do canal. Aqui numa playlist chamada equipamentos do canal. Vão lá, dê uma olhadinha. Aprendo. Tem os links. Todos os links desses equipamentos vão estar na descrição do vídeo. Se eu esquecer de falar alguma coisa importante, também vai estar escrito lá na descrição. Então é muito importante dar uma lida lá na descrição. Dá muito trabalho para fazer. E vai estar tudo lá os links para quem quiser comprar algum desses equipamentos. Se você achou esses equipamentos legais. Tem alguma dúvida sobre eles? Comente. Eu leio e respondo todos os comentários. E aqui galera, já com o capacete na cabeça. Voltando a falar dos equipamentos. Aqui a gente tem a rede aranha. De suma importância para a segurança de levar a carga. Uma vez eu quase perdi o drone lá em Timarsun. Então eu comprei ela. Aqui a gente tem a mochila impermeável. Excelente para levar aí esses equipamentos audiovisuais e eletrônicos. Que contato com água queima, né galera? Então tem que ter impermeabilidade. Então está aqui nossa bolsa impermeável. Vou deixar no link a descrição. Vou deixar no link o card sobre essa mochila. E também na descrição do vídeo para você poder comprar. Aqui está o Cicibar. Que sem o Cicibar não tem como amarrar a tralha. Esse Cicibar aqui é da nossa parceira Moto Custom Vision. Quem quiser comprar esse Cicibar aqui é um custo-benefício excelente. Também vai estar ali o link na descrição do vídeo para poder comprar. Também os afastadores Elforge. Que é o Elforge lateral. Que a gente não vai usar hoje porque a gente não está em viagem. Mas também é excelente esses afastadores. Um custo-benefício muito bom. E nosso escapamento esportivo. Que também vai estar linkado aí na descrição para adquirir. Ele é um escapamento longo, esportivo, com abafadores removíveis. Nesse momento ele está com um abafador aqui. Então não vai estar tão barulhento. Para quem não gosta de muito barulho. E também dá para retirar. A hora que der eu vou retirar o abafador. Vou mostrar para vocês aí também como fica o barulho. A moto está um pouco suja. Não ligue enquanto isso. A gente usa ela no dia a dia para trabalhar no bar. E é isso galera. Quem tiver uma Drag Star e quiser comprar aí produtos de excelente qualidade com custo-benefício. Compre da nossa parceira Moto Custom Vision. Os links estarão aí na descrição. Bom galera, é isso aí. Agora vocês estão vendo a imagem da câmera principal Insta360 One RS. O áudio do microfone Godox Movilink com a tela direto no capacete internamente aqui no microfone externo com a viseira aberta. Fala alguma coisa, amor. Olá pessoal. E aí vocês estão ouvindo a voz da Luana com o nosso Godox Movilink Wireless. Ou seja, a gente pode falar simultaneamente os dois na mesma câmera. E eu estou falando com a minha viseira aberta. E eu estou falando com a minha viseira aberta. E a Luana também está falando com a viseira aberta, ela disse. É, vocês provavelmente escutaram. E agora vocês vão ver aí a imagem da nossa câmera de ação One R. Que está aqui agora diretamente apontada para a gente. O nosso bastão invisível da Insta360 One RS. One R também. Vocês podem ver que agora no momento ele não está invisível. Porque essa câmera ela está com a lente grande angular. Que é semelhante a GoPro, digamos assim, né. Mas logo vocês vão ver o efeito que ela consegue fazer também. Essas são as duas câmeras principais de ação nossa. A Insta360 One RS. Que é essa principal aqui da queixinha do capacete. E a One R. Que a gente agora usa ela para fazer alguns takes. Antes ela, essa a nossa câmera principal. Só que a gente não tinha o adaptador de áudio de microfone externo. Que eu mencionei para vocês. Bom galera, agora a gente tirou a câmera daqui do... Que fica na frente da moto aqui. Que a gente usa esse negocinho aqui que é bem legal também. É um... Como é que é o nome desse aqui mesmo, amor? Ah, esqueci. Mas é um adaptador também que usa para colocar na moto aqui. Eu vou colocar na tela aí o nome para vocês. A gente colocou o tripé da Ulanzi aqui agora. No bastão da Insta360. Que ela foi designada para o bullet timer. Esse aqui é para fazer uma coisa muito legal que eu vou mostrar para vocês depois. Mas a Luana usa para fazer alguns takes que eu vou mostrar para vocês agora. E lá está indo a Luana colocar o tripé lá com a câmera. Para a gente fazer o take passando com a moto. E é assim mesmo que a gente faz, galera, nos vídeos aí. É bem trabalhoso. Então já deixa o like. Se inscreve nesse canal. Se você valoriza o nosso trabalho. Deixa também um valeu demais e para fortalecer o canal. Eu adoro fazer isso. Aí ela vai e posiciona a câmera lá. Ela vem correndo para ela poder subir na moto e para a gente passar na frente. E é assim que faz o take. Então dá um certo trabalhinho. Mas a gente gosta de trabalhar com isso. Então vamos lá, vamos fazer. Para vocês verem, a câmera está parada lá. Ela já está gravando. Depois a gente faz os cortes, né? Mas a gente vai passar na frente dela. Ela está no tripé ali. Estão vendo a câmera? E a gente vai passar na frente dela. E é isso. Depois a gente vai lá, desce, busca a câmera. E depois faz a edição. Que vocês vão ver agora. Corre lá buscar, como vocês estão vendo. E a gente sobe na moto e segue o baile. É assim que faz. E agora, galera, a gente vai usar a One R aqui com o bastão invisível. Que não está invisível porque ela está com a grande angular. Mas vocês já vão entender isso. Para fazer alguns takes aí. Da roda girando. De nós em cima da moto rodando e tal. Isso tudo com a lente grande angular. Que é essa que está aqui agora. Não quero dormir. Porque eu tenho algo para provar. Eu tenho que tomar o que eu hate e finalmente fazer a move. Eu acho que você e tudo o que você faz. Bom, galera. Agora, lembrando que eu estou falando aqui no Godox Move Link Wireless. Microfone externo com menos 12 decibéis na Insta360 e menos 5 no microfone. Estou fazendo um novo teste para ver como que fica a qualidade do áudio. Geralmente, a gente usa menos 5 no microfone e menos 6 na câmera. Mas como ficou um pouquinho estouradinho o último áudio que a gente fez. Agora estou fazendo esse novo teste. Então, como eu falei no vídeo. Vai de vocês sempre ficar testando vários tipos de configurações diferentes. Para você chegar no resultado ideal para você. Tem gente que fala mais alto. Tem gente que fala mais baixo. Agora, no momento, eu estou com a viseira aberta. Logo ali, quando a gente atingir maior velocidade. Eu vou fazer o teste com a viseira fechada. Nesse incrível microfone que faz grande parte do nosso equipamento de motovlog. Que foi conquistado recentemente. E eu tive que investir uma bela grana nesse microfone. Mas até agora, estou feliz com o investimento. E agora, pessoal. Eu estou falando com a viseira fechada. Eu vou pegar um pouco mais de velocidade aqui. Para a gente ver como que fica. Lembrando, galera, que essa câmera principal aqui. Da que chega do capacete. A Insta360 One RS. Também é uma recente aquisição aqui do canal. A gente está muito feliz que a gente está conseguindo crescer. Inclusive, a gente monetizou recentemente. E abriu agora um membros aqui do canal. Quem quiser fortalecer e fazer parte. A gente fica muito grato. Mas bora lá para o teste. Então, com a viseira fechada. Vamos dar uma aceleradinha aqui. Para ver como ele se comporta. E é isso aí. Estamos em uma viseira um pouco maior agora. E é o áudio com a viseira fechada. Escreva aí nos comentários o que você achou de qualidade. Nossa, mas por que está indo tão rápido? E agora, pessoal, seria o momento que a gente trocaria essa lente grande angular pela 360. Só que como a gente está com pouca luz. Não. Como o dia já está acabando. E a gente está com pouco tempo de luz sobrando. A gente vai usar um take que a gente já tem pronto. Porque hoje ainda a gente tem a nossa live. Então, se você quer ver essa live. Ela vai ficar salva aqui. Exatamente. Hoje tem a live de comemoração dos primeiros mil inscritos do canal. Então, a gente está muito feliz. E a gente está um pouco nervoso também. Porque hoje vai ser a live. E a gente está gravando bastante conteúdo. Imaginem que a gente... Essa câmera aqui, como eu falei para vocês, ela é modular. Imaginem que a gente trocou essa lente aqui pela lente que eu vou estar colocando na tela agora. Que é a lente 360. Vocês vão estar vendo uma imagem dela. E a gente coloca ela aqui. A câmera vira 360. E a gente vai usar algumas imagens que a gente gravou recentemente aqui para o vídeo aqui da gruta. Que é, inclusive, um lugar muito legal. Eu vou deixar aí nos cards o vídeo também. E vejam as imagens que a gente gravou com a Insta 360 One R. Com a lente 360 graus. Muito legal. E eu estou nervosa porque eu vou voar o drone pela primeira vez hoje. Exatamente. Agora a gente vai andar um pouquinho mais para baixo ali. A gente vai fazer uns takes de drone. E vai ser a primeira vez que a Luana vai voar o drone hoje. E vai ser a primeira vez que eu vou voltar. Então é isso galerinha Agora estamos indo aqui Pra gravar o take de drone pra vocês Vou bem devagarzinho Pra Luana não ficar nervosa e pra fazer um Take bem suave Meu Deus Tá vendo nós aí na telinha amor? Tô Então tá bem legal E vamos indo aí, tamo voando o drone Mas eu acho que eu tô indo um pouco rápido Você tá indo muito devagar Tá tranquilo, vamos parar aqui e ver o que que deu Ai ai Cadê o drone? Ela tá lá Bom galera É isso Isso é uma simplificação aqui dos nossos equipamentos A gente falou um pouquinho sobre cada coisa E esse é o nosso setup Os equipamentos do canal Manifesto Viajante Para a Motovlog Eu espero que vocês tenham gostado E a gente tá sempre querendo investir mais Pra conseguir trazer conteúdo melhor pra vocês aqui Vamos lá Música